Patrocínio Livraria Ana Lima Bookseller Estante virtual.com.br Barra Ana Bookseller Encontramos o seu livro Olá pessoal do canal ACM Game Lover Ana Clara Monalisa para trazer mais um vídeo aqui para vocês pessoal E estou aqui para fazer um unboxing aqui com a minha Rambo Knife Então vou mostrar aqui o que eu tenho aqui Vamos abrir vários pacotinhos, tá? Estamos aqui O MD aqui Ah tá Eu estou aqui pessoal com Need for Speed Shift Que a minha cachorra comeu a caixa E depois eu vou resolver O que é que eu vou fazer com esse jogo Mas é um jogaço Eu já joguei até para vocês aí E estou com o Madden 12 pessoal Olha que caixinha linda E aqui está A UMD, tá? Então Deixa eu colocar aqui de volta Aqui está atrás da caixinha Então eu tenho aqui Duas UMDs, tá pessoal? Para PSP Deixa eu tirar isso daqui Deixa eu ver uma coisa É isso aí Estão aqui, tá? Tenho aqui Ah, já sei o que é Deixa eu abrir aqui Vamos lá, me ajude Esse aqui pessoal É um jogo Para Vita Que eu comprei No Mercado Livre Pessoal Paguei R$25, tá? Só veio o cartuchinho Mas é um jogo muito bacana Agora sim Eu vi aí no canal do Alemão Gamer Pessoal Um salve aí para o meu maninho Alemão Gamer BR Tá? Dos portáteis Então está aqui Mais um jogo Tá? Está aqui Vamos ver Esse aqui O que que veio Deixa eu colocar eles aqui Abriu um treco aqui E Vamos ver aqui Como eu vou abrir isso? Vamos na raça Funcionou Funcionou Na raça E vamos ver aqui Deixa eu ver se é só isso É só isso mesmo E aqui está Vejamos Ah Esse é um jogaço Não está completo Pessoal Mas veio nessa caixinha É o Socon, tá? Esse aqui é um dos primeiros Tá? É o Socon Então vamos ver aqui Guardar ele aqui Nessa caixinha bacana Então está aqui Tá? E aqui pessoal São três jogos Que eu ganhei Pessoal Quando eu comprei PSP Já vieram com o PSP Mas eles me mandaram depois Tá? Então eu não escolhi Na verdade Esses jogos Tá? Então vamos Abri-los Aqui para vocês Gods Eater Burst Tá? E vamos abri-los aqui Muito bacana Aqui O unboxing Mega PSP Só um jogo De Vita Só não Já é bastante Muito legal Aquele jogo lá Muito bacana Queria mandar um salve Aí também Pessoal Para o amigo Leandro Matheus Tá bom? Dei uma passadinha Lá no canal dele O canal dele Vai estar na descrição Deste vídeo Tá bom? Então está aqui Gods Eater Burst Aqui está lateral Aqui está atrás Esse aqui é um jogo Bem bacana Tá? Vocês já devem Estar vendo aí Uma gameplay Tá? No Na parte Opa Veio meio solto Aqui Aqui está o manual Certo? Em francês Bacana Vamos ver aqui O UMD Bem bacana Também Próximo jogo Aqui É o Pass 2011 Eu já tenho O 2009 Tá? Legal Colecionar Isso aqui O Messi Está aqui Com o cabelão Comprido Está aqui Olha o cabelo Do Messi Cabeludo Aqui está A lateral Tá? E aqui Está a parte De trás Então Bacana Eu gosto Do pés Tá? Vamos ver o manual Aqui Estamos aqui Com o manual Branco e preto Mas tem os Controles aí Com certeza Tá? Ele está em Espanhol Tá? O MD Está aqui Bem bacana Então é isso aí E o outro É o Warriors Pessoal Warriors É um jogo Muito legal Eu achei que Esses três jogos Foram bem escolhidos Assim Para ser um Tipo de um Brinde Né? Aqui ó Warriors Deixa eu abrir Deixa eu abrir Aqui Então esses jogos Aqui Na verdade Eu comprei Claro Porque não iam fazer De graça Mas é aqui Da Rockstar Ó Mas eles Vieram junto Com O PSP Tá? E eles esqueceram De mandar Olha que legal Está aqui ó Rockstar Tá? É um jogo De pancadaria Tá? Muito legal Aqui está a parte de trás Mater 17 E vamos abri-lo aqui Esse aqui é Deixa eu ver uma coisa Não sei se é exclusivo Tá? Mas ele tem uma arte de fundo Punks Aí você pode se Juntar uma gangue Tá vendo? Você vai formando uma gangue Hurricanes Olha que legal Eu vou mostrar a arte de fundo Aqui Aqui está O MD Certo? E aqui está a arte de fundo Muito bonita Tá? Então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Não deixem de passar Nos canais parceiros Tá? E Está aqui O unboxing Tá? Então é isso aí Pessoal Se você não foi inscrito No canal Inscreva-se Para não perder Os próximos vídeos Tá? E se curtiu Deixa aquele like Tá bom? Então valeu Fui Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal